É tempo de fazer, de inovar. O primeiro hospital 5G já é uma realidade. Pela primeira vez, temos tudo mais rápido e em tempo real. Vamos aproximar a doença da cura. Na saúde, este é o tempo, o tempo de fazer. Porque quem faz, leva o mundo atrás. Nós 5G faz o que ninguém fez.